Isso. Agora vamos passar a palavra ao Soriano. Eu quero saudar também nossos companheiros aí, os de Brasília, o Beto Almeida, o nosso querido Moisés também e, sobretudo, ao nosso entrevistado de hoje e, sobretudo, agradecer por ter aceito o nosso convite e a todos, você, telespectador do Brasil inteiro, que essa rede cobre, depois terá o link. Mas, Estrela, você sabe que eu tive quase que mais de uma década no sindicato dos petroleiros do Rio de Janeiro, federações e tudo mais. E eu guardo do senhor, o companheiro, uma imagem de seriedade, de profundo respeito e a característica da Petrobras de então, que eu também já estou aposentado, é de que nós não nos sentimos somente trabalhadores da Petrobras. A gente respondia assim, para qualquer pessoa pergunta, e você? A gente dizia, eu sou da Petrobras. Então, vestimos a camisa e é importante que isso não se perca. E queria também aproveitar esse ensejo de falarmos do campo de petróleo que nós tivemos aquela chamada privatização no governo Dilma. E eu tenho honestidade pessoal de reconhecer que aquele leilão que até hoje paira em muitas pessoas desinformação, e eu estive lá riscando uma vida, levando bala de borracha, mas depois veio a informação de que o leilão havia sido rematado por um único lance, e nós estávamos naquele episódio com a quarta frota aí nos intimidando. Esse mar é meu, não é de vocês? E a gente tinha que, de qualquer forma, eu acho que ali foi uma jogada de mestre no tabuleiro de estradeiro na Geopolítica Internacional. Por quê? Porque aquele campo, então, foi leiloado em que a Petrobras, que já tinha, eu quero que o senhor também fale um pouquinho do marco regulatório do Lula, que foi um grande avanço em relação ao que ele pegou de Fernando Henrique, que aí a Petrobras era gestora, e aumentou a participação da Petrobras de 30% para 40%, e também fez parcerias com potências atômicas, que intimidava, e era parte de igualdade com o imperialismo. Ali nós tínhamos os chineses, potência atômica, franceses e ingleses. Então, eles reconheciam que aquele petróleo era brasileiro. Bom, então, eu queria também um pouco de luzes da sua parte, e também um pouco dessa importância do petróleo interligado com toda a economia, no sentido do, essa ferro e petróleo, para meu ver, são os pilastros mais importantes, para Getúlio Vargas, na Carta do Testamento, ele fala, foi uma das últimas, então, que ele escreveu, foi uma verdadeira homenagem à Petrobras, e o que aquilo estava custando para ele, para qualquer pessoa que defendesse Petrobras. É muito fácil você ter toda a mídia. O Bolsonaro, enquanto falava que era a favor de estatização, ele não tinha nenhuma mídia, foi só ele se tornar um entreguista de carteirinha, e ele sempre mostrou que era oportunista. Então, ele tem hoje toda a imprensa para defender a entrega do país e dos direitos trabalhistas. Então, um pouco do que foi isso, e aí a Dilma, depois disso, ela repassa para Petrobras três campos da bacia do pré-sal para Petrobras, sem leilão. O que, então, foi uma prova de que aquilo foi uma jogada que precisava ser feita e que era segredo de Estado, que nem nós, sindicalistas, cegos defensores da Petrobras, poderíamos saber. Então, com a palavra, Mércio, nossa saudação e nosso respeito e agradecimento pela sua presença aqui conosco. Fale, Guilherme. Muito bem, senhor Guilherme. É o seguinte, eu até, na época, eu fui, eu dei uma entrevista contrária na Folha de São Paulo, para a Eleonora Algaia, de Lucena, né? É contrária àquele leilão de... Acho que foi de Libra, né? Acho que não me lembro o nome, mas foi um leilão, acho que foi de Libra, né? Muito bem. Mas é o seguinte, naquele momento, o marco do pré-sal, porque a grande diferença, não digo a maior diferença, mas uma grande diferença entre os sistemas de concessão que existia até o novo marco regulatório do pré-sal, né? E o sistema de partilha de produção, que veio para o pré-sal, e áreas estratégicas, isso é importante. Então, o novo marco regulatório não foi só para a área do pré-sal. Foi para o pré-sal e áreas estratégicas. Isso foi uma coisa que a área de exploração da Petrobras, fomos muito fortes na colocação desse apêndice, vamos dizer assim, ao texto, né? Muito bem. Nessa época, numa partilha de produção, que tinha a Petrobras com um mínimo 30%, que 30% é o percentual mínimo que os operadores dos consórcios em todo o mundo detêm, né? A Petrobras com 40% e 60% na mão, como você falou, os chineses, ingleses, franceses, enfim, né? Muito bem. Mas, o novo marco regulatório, né? Ah, e uma outra diferença fundamental, eu ia me esquecendo, que a propriedade, diferente da concessão, a propriedade do petróleo na partilha de produção é do governo, é da União, tá? Não é nem do operador, é da União. Diferente na concessão, que existia antes, que eles estão querendo entregar o pré-sal novamente como concessão, essa coisa toda, na concessão, o petróleo, ele pertence ao concessionário que o achou. Por que essa diferença, né? Isso não é uma diferença política, é importantíssima, econômica, é importantíssima, sim. Mas tem o seu fundamento geoscientífico, vamos dizer assim, né? Por quê? As áreas de concessão são abertas para onde você mantém, você tem um risco exploratório muito grande, como eu disse, é uma atividade intensíssima em... E com alto risco. Então, para você atrair o investidor, você diz, não, você vai correr risco, mas o petróleo que você descobrir é teu, é a cidade de sua propriedade, né? Só que tem o seguinte, o pré-sal, o risco exploratório no pré-sal colapsou, desmoronou, quer dizer, o risco é muito baixo, né? Então, isso ocorreu em todos os países do mundo, em que, quando houve a descoberta de novas províncias petrolíferas, né? Onde o risco exploratório baixa muito, eles formavam a concessão em partir de produção. Então, foi uma parte... Essa modalidade passou a ser a modalidade que estava nas mãos, inclusive era uma modalidade internacionalmente reconhecida. Então, isso é importante, mas tem um aspecto aí também fundamental. A operação era única na Petrobras, né? E a operação, meus amigos, é o seguinte, o operador resolve tudo. Quem é operador, ele resolve engenharia, tecnologia, resolve equipamentos, resolve tudo, é ele que decide, né? E a operação única da Petrobras, esse foi a grande novidade, vamos dizer, do sistema do modelo de partilha, que a operação única da Petrobras era altamente necessária por causa do conteúdo nacional, não é mesmo? O conteúdo nacional elevadíssimo já naquela época, 60% ia crescer, o conteúdo nacional reservava a Petrobras logo ao governo, como controlador da Petrobras, um projeto de instalação e desenvolvimento tecnológico e de instalação de empresas brasileiras, né? Também estava em jogo já a formação de um grupo de grandes empresas brasileiras privadas de capital nacional, né? para desenvolver a operação. Isso é uma coisa absolutamente diferenciada, não é mesmo? E que transformava as oportunidades numa atratividade em termos de desenvolvimento nacional muito maior do que se não tivesse esses adendos aí ao modelo de partilha. E o governo não havia, meus amigos, o Soriano, não havia, naquela época, pelo mesmo horizonte, muita gente diz, não, mas foi uma ingenuidade, porque as coisas, né, poderiam não ser exatamente como se pensava, mas não havia, no horizonte daquela época, eu já não era mais diretor, né? Mas não havia no horizonte uma ameaça à soberania nacional. Está entendendo? Não havia. As coisas não estavam... O BRIC estava funcionando, quer dizer, está certo, o Estado Unido colocou a quarta frota, tinha feito uma porção de outras... Tomado uma porção de outras alternativas, mas o governo brasileiro sentiu-se, né, em condições de poder político e geopolítico, né, de dizer, não, eu estou apenas aplicando a lei que foi aprovada pelo Congresso, com o Fundo Social, essa coisa toda, a lei do pressão. Então, o governo brasileiro cumpriu a lei, né, com a Petrobras com 40%, sendo operadora única e dentro de uma... Dentro de uma... De um contexto de, enfim, já o Brasil, as coisas irem engrenando para um projeto nacional desenvolvimentista, né? Havia um problema de necessidade de caixa do governo lá, não sei como é que... Enfim, de financiarização do governo, e houve o bônus, essa coisa toda foi... Enfim, ainda... Agora eu vou voltar, ainda que eu tenha sido contrário, né, não, eu não posso dizer que tenha sido contrário. Eu emiti opiniões, né, públicas, dizendo que não era necessário, naquele momento, fazer aquele leilão, né? Eu achava precipitado, né? Mas o governo achou que fazia parte do contexto, do processo que estava se instalando no Brasil, e fez o leilão. Dentro, repito, não deixo de repetir, dentro do conceito, o novo conceito de conteúdo nacional, Pedro Rás, como operadora única, dentro de um projeto nacional desenvolvimentista, e que pareceu ao governo uma decisão aceitável, e ele tomou, né? Essa é a minha... A primeira resposta. A segunda resposta, a segunda pergunta, o que você falou, Soriano, desculpe, não... A importância, a importância de petróleo, as duas pilastras, petróleo e ferro, essa interligação, a Petrobras participando, ou seja, a presença dela na economia nacional e na matriz energética. Isso, muito bem. E aí, para tentar responder a pergunta, é o seguinte, é isso, o pressão, ele não veio num país, eu não vou citar o nome do país, porque uma vez citei, meus filhos, disseram, não, meu pai, você está ofendendo o país, não pode fazer isso, né? Mas eu vou citar um país que é verdade, né? O pressão não veio numa Arábia Saudita. Desculpe, não estou fazendo nome. O pressão não veio no Catar, né? Porque os países, Arábia Saudita, Catar, não tem minérios. São países com uma, com uma, um corpo de, um conjunto de riquezas naturais estratégicas muito diferentes, muito menores que a do Brasil. O pressão vem, como eu disse, num país riquíssimo, né? Num país que, enfim, é o quinto maior do mundo, se fizer a Amazônia, é o segundo, não é mesmo? Então, um país com uma riqueza mineral, como ferro, a província de Carajás é uma das províncias de meteorologia energética mais rica do planeta, está entendendo? Com a cara norte do Amazonas ainda praticamente muito pouco conhecida, do seu ponto de vista geológico, para minérios, né? Enfim, então, o pressão veio justamente, como eu disse, preencher uma lacuna energética que nós tínhamos. Então, quer dizer, você trazendo energia a um país rico em minérios, um país com um potencial de crescimento gigantesco, um potencial de consumo com o mercado brasileiro, nós temos hoje cerca de 100 milhões de pessoas economicamente ativas, isso é um mercado absolutamente extraordinário no mundo inteiro, né? Então, é diferente, não é, mais, Floriano? Então, é aí que veio, aí que encaixa a energia barata, é perfeitamente produzível durante as próximas décadas, tem reserva suficiente para, na mão do governo, na mão do Estado brasileiro, está entendendo? E numa empresa do Estado que era uma ferramenta fundamental para um projeto nacional desenvolvimentista, não é mesmo? Então, isso tudo deu, formava, formam um conjunto que dá o Brasil, põe o Brasil em uma posição mundial, é muito interessante, está entendendo? Então, a Petrobras veio com esse negócio e, como eu disse, com o gás, não é mesmo? Que não era só o petróleo, era o gás do, é o gás do pré-sal, não é? Então, nós, com o gás, não só pelos seus componentes petroquímicos de fertilizantes, mas o gás com energia mesmo para a energia para ser usada domesticamente pelo cidadão e para a indústria, entendendo? E para a geração de energia elétrica também, quer dizer, o pré-sal, inclusive, você falou muito bem na nossa matriz energética, porque muita gente fala, lá, o pré-sal, eu uma vez, com o Congresso de Geologia, um cara da Petrobras, meus amigos, disse, não, estrela, o pré-sal foi descoberto muito tarde, o petróleo vai ser abandonado como fonte energética nos próximos, nos próximos 10 ou 20 anos, quer dizer, tinha um cara, não sei de onde é que ele tirou isso, o petróleo, primeiro, mundialmente, o petróleo, petróleo e gás natural e carvão estão aí por 70% da matriz energética mundial, entendendo? E vai diminuir, os combustíveis fósseis vão diminuir na sua, na proporcionalidade na batriz energética mundial, vão diminuir, mas o consumo de energia vai aumentar também, porque nós temos 2 bilhões de pobres e famintos na população de 7,3 ou 7,5 bilhões de pessoas no mundo, então, esse pessoal vai começar também a consumir energia, né? Então, o petróleo, mundialmente, continuará sendo as grandes empresas e dizem, olha, 2035, aí pode começar essa matriz energética a se, vamos dizer, a se equilibrar um pouco mais favoravelmente aos, aos, às energias alternativas e renováveis, isso é uma coisa. Segundo, o Brasil, meus amigos, nós temos a matriz energética mais bem equilibrada do mundo, 55 a 45, 55 fósseis, e 45 renováveis. Então, sem essa, de nós impedirmos o nosso desenvolvimento e a produção doméstica de energia em grandes quantidades, né? Porque o mundo está com 75% de energia fóssil, não, senhor. Nós temos essa energia nossa, descoberta por nós, por brasileiros, pela empresa brasileira, e tem que ser utilizada porque nós temos 45, nós estamos com 50, somente 55 de fósseis. A gente variar isso um pouco não é problema nenhum, entendendo? Para, em benefício do desenvolvimento nacional, entendendo? Então, e outra coisa também é fundamental, são duas coisas fundamentais. Os grandes países do mundo, os grandes, as grandes economias do mundo, fizeram, construíram os seus impérios, inclusive coloniais, não é mesmo? Com base em petróleo e carvão. Quer dizer, eles é que, realmente eles é que poluíram o planeta. Não é o Brasil. Quer dizer, chega na hora, na nossa hora, que a gente descobre o pré-sal. Temos uma matriz energética extremamente bem equilibrada e consumimos uma quantidade de energia mínima, porque, como eu disse, a distribuição de renda no Brasil é péssima. É a pior do mundo se não a penúltima, pior do mundo, não é mesmo? Então, não, nós temos o direito de explorar e produzir o nosso pré-sal e levar a energia à nossa indústria. Isso é uma coisa. Segundo o seguinte, mesmo hoje, a quantidade de CO2 emitido para a atmosfera pelas atividades industriais agrícolas e agrícolas, o Brasil é o vigésimo do mundo a contribuir com o CO2. Quem tem que fazer transição energética, o pessoal, não, não temos que fazer uma transição energética, estamos em uma fase de transição energética, não para o Brasil, meus amigos, pelo amor de Deus. Quem tem que fazer transição energética é a Europa, Estados Unidos e China. Eles, sim, mas o Brasil, não. Nós não podemos deixar, eu não sou, para não, enfim, não causar frissões e tremores de terra, eu não sou defendendo que não investamos, venhamos a investir em energias renováveis. A Petrobras estava fazendo isso, a Petrobras estava fazendo isso e foi vendida a Pebio, né? Então, em energia eólica, em energia hidráulica, também, que tem um problema, as grandes barragens, todos nós sabemos, tem grandes problemas sociais, né? E ambientais, não é mesmo? Então, nós podemos equilibrar, manter a nossa matriz energética muito bem equilibrada e dar energia para esse povo e para essa sociedade para um projeto nacional desenvolvimentista. Em outras palavras, vamos nos preocupar com as alternativas, mas isso não pode ser um empecilho para nós não utilizarmos e não transformar os nossos recursos energéticos fósseis em benefício do povo brasileiro, entende? Então, é isso, essa coisa, quer dizer, na minha visão, é um conjunto absolutamente harmônico, entende? Civilizado, que atende às necessidades ambientais de uma transformação global, né? E que socialmente é extraordinário, né? Para diminuir a nossa concentração de renda, quer dizer, veio completar um quadro muito de riquezas e de potencialidades brasileiras, muito interessante e claro e concreto para nós termos um projeto de país desenvolvido e socialmente justo, soberano, tem mais essa. Isso. Veja, está sendo muito importante, maravilhoso aqui a presença do Estrela para esclarecer isso, agora o tempo nosso, obviamente, eu sou como se fosse o bedel da escola, eu tenho que cuidar aqui do... Nós já estamos aos 50 minutos, faltam 7 minutos para a gente encerrar. Eu ainda vou fazer uma pergunta pequena, certo? Para ver se ainda a gente consegue Estrela, eu queria voltar à primeira pergunta do Beto e foram algumas perguntas também feitas aqui pelo pessoal que está assistindo, que é o seguinte, essa questão da Bolsa de Valores e do controle das ações da Petrobras por corporações financeiras que só tem preocupação com o trabalho do lado dos balanços e daquele recurso que os gestores ganham, quer dizer, não tem preocupação com a atividade social, a responsabilidade com a soberania do país, com a energia do país, etc. Fale um pouquinho disso, agora você aí vai falar no máximo cinco minutinhos para a gente caminhar. O professor Roberto de Moraes Peçanha, do Instituto de Engenharia aqui no Rio de Janeiro, publicou há pouco tempo um livro chamado O Rentismo, uma coisa dessa, Capital Financeiro e o Rentismo. Esse professor de Moraes, Roberto de Moraes, descreve muito bem a evolução do mercado do capitalismo financeiro e como é que ele está entrando no Brasil, está entendendo? Então, o Brasil, novamente, no consenso de Washington, o cara disse o seguinte, investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições e desregulamentação, afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas. Então, o Brasil hoje é o país, é um dos únicos países do mundo que não tributam os lucros e dividendos das empresas. Então, nós somos um país com um mercado gigantesco para ser desenvolvido. Então, esses fundos de investimento vieram para o Brasil, eles estão em 26 países do mundo, controlam 80% do PIB mundial, desculpe, esses 26% controlam 80% do PIB mundial, tem três chineses, mas os chineses são estatais, não são privados, e esse pessoal está comprando o Brasil e a Petrobras. Entendeu? Abriram, o Fernando Henrique abre as ações na Bolsa de Nova York, nós somos obrigados a obedecer a coisas contábeis, imposições contábeis, é uma coisa complicada, mas, hoje, a Petrobras, o Estado brasileiro, detém cerca de 30% no máximo das ações, 70% em mãos privadas e grande parte delas em Nova York. Então, e a Petrobras, eles impõem o sistema, a gestão financeira na Petrobras, e essa gestão financeira é o seguinte, é lucro máximo com risco mínimo, está entendendo? E no menor prazo de tempo possível. Então, a Petrobras está sendo gerida com essa missão. Essa missão significa remuneração máxima aos acionistas. E tem o seguinte, o professor Roberto Moraes fala, esses grupos financeiros que controlam as empresas, chamam para dirigir essas empresas, não as pessoas da empresa. Elas chamam para, são pessoas do mercado, são pessoas que pertencem, já trabalharam em outras empresas, também dominadas por esses mesmos fundos. A Petrobras teve um cara da Shell, que era conselheiro da Petrobras, entendendo? Então, a diretoria da Petrobras, ela não, ela não, ela dirige a Petrobras não no interesse da Petrobras, ela dirige a Petrobras no interesse do fundo financeiro. Isso é um bom ponto. E o seguinte, essa, essa, a introdução desse modelo, vender os gasodutos para fundos financeiros, a refinaria de mataria para fundos financeiros, está tudo indo para fundos financeiros, não produtivos, né? Muito bem, e na Petrobras, o que é que é? Eles acabaram com aquilo que era a essência da Petrobras, uma empresa estatal, que era o compromisso com o Brasil. O Petrobras não tem mais compromisso nenhum com o Brasil, nem com o povo brasileiro. Entendeu? Eles vão, qual é o melhor negócio na Petrobras que dá maior lucro, sem risco, e no menor prazo de tempo? São os campos do prensão e as refinarias do sudeste brasileiro. Né? Os caras, os campos do prensão estão em frente a São Paulo, descobrimos a maior reserva petrolífera, as maiores reservas petrolíferas no mundo, em frente a nossa principal região econômica, não é no Amazonas, não é na, né? Os Estados Unidos, depende de, de petróleo no exterior, não é mais isso, há 300 quilômetros da costa. Isso é um filé mignon, sob o ponto de vista financeiro. Então, é, tudo, eles já anunciaram isso, quer dizer, eles vão transformar a Petrobras numa empresa produtora do pré-sal, né? E mantendo as refinarias do eixo Rio-São Paulo, está entendendo? Que também é um filé mignon do gasto, do consumo de combustível no Brasil. É isso. Então, a Petrobras hoje, a Petrobras é ameaçada, né? Não. A ameaça é para o Brasil inteiro, agora, a joia da coroa nisso tudo é a Petrobras, está entendendo? Com preços internacionais, porque se não abrir, se não tiver preços internacionais, não vem ninguém de fora investir no Brasil, esses fundos, né? E outra coisa, que o professor Roberto mostra aqui, esses fundos são, eles estão, eles fazem um sistema financeiro transnacional, entendendo? Que se unem lá em cima, tudo, o controle, tudo, ele tudo é interligado, eles não vendem para uma, quem comprou a Fervinaria de Matari, foi um fundo lá de, do Catar, sei lá de onde, do Golfo Péssico, mas esse fundo tem ligações com outros fundos lá em cima, eles vendem para eles mesmo, né? No melhor negócio, para cada um fundo, um desses fundos, para a lucratividade, e o pior disso tudo, é que esses fundos, tem grana também, muita grana, do ilícita, de contrabando, de tráfico, de entorpecentes, tem dentro, e dos paraísos fiscais, que ninguém sabe, não tem, o dinheiro, ele não é identificado, quer dizer, nós estamos, o país foi entregue, a essa, a essa verdadeira, organização criminosa, do seu ponto de vista financeiro, finaliza, finaliza, Guilherme, aí as suas palavras, então é isso, então essa é a ameaça, que o Brasil está, nós estamos sendo transformados, numa colônia, desse, desse, capital financeiro, internacional, transnacional, como é que nós vamos resolver, essa parada? Tem que romper, o pessoal diz, ah, mas você está propondo, a rompção, não, eles já romperam, quem rompeu, foi esses caras, nós temos que recuperar, a institucionalidade, da Constituição de 88, do espírito, da Constituição de 88, entendendo? Então, aí que dá, nós temos que partir, para o confronto, de ruptura mesmo, para restauração, para restaurar, nossa institucionalidade, constitucional, de 88, a ruptura, já foi feita por esses caras, amando, de países, dos Estados Unidos, do Departamento de Justiça, americano, é isso, desculpa por ter falado muito. Não, você falou bem, e falou, todo mundo está, achando muito interessante, todos aqui, o Francisco Soriano, não consegue ficar parado, ouvir você, o Beto Almeida, e tal, você está de parabéns, agradecemos muito, a sua presença aqui, obviamente, que vamos fazer outros convites, eu quero agradecer, aos internautas, que nos acompanharam, aqui no Facebook, no YouTube, da TV Comunitária, quero agradecer, aos telespectadores, que nos assistem, no canal 6, no Rio, no canal 12, em Brasília, no canal 6, de Belo Horizonte, no canal 5, de Curitiba, e no canal 7, do Recife, e dizer, até a próxima edição, do Tecendo Amanhã, segunda-feira, agradecer, o nosso Francisco Soriano, diretor da TV Comunitária, aqui do Rio, agradecer, o nosso parceiro, Beto Almeida, que edita aqui com a gente, o Tecendo Amanhã, e agradecer muito, 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 o Estrela, por essa aula aí, de Brasil, de soberania, de patriotismo, e deixar a imagem do nosso Estrela, aqui, para a gente encerrar o programa. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.